Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui para fazer uma loucura semelhante a um vídeo que a gente fez recentemente. Lançou a caixa Hyper Mini, Chip Mini Knife, Chip Knife Mini, e a gente abriu 500 caixas e ganhamos 12 facas nessa caixa. A gente fez lá uma comparaçãozinha, até as 300 caixas, as 300 primeiras caixas, a gente tava lucrando papo de 200 dólares. Depois a gente foi guloso demais e... Então hoje a gente vai fazer o teste com a nova caixa que lançou no CS Gonete, que é a Chip Gloves Mini. Porém eu acabei de ganhar uma Handwrapped Scalchon, tá aqui no inventário, abri essa caixa de 350, abri 3 caixas, duas deram meio abalo, uma veio boa. Quando a gente for somar o valor que a gente ganhou, a gente tem que subtrair o valor dessa luva de 671, porque ela não entra no profit que a gente vai ter aqui agora na Chip Gloves Mini. Lembrando também, se você depositar no csgol.net usando o cupom SORT, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Então quando você for depositar, utilize o cupom SORT. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgol.net usando o cupom SORT. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Então vamos lá, clã. Aqui na de faca a gente já testou, validou, inclusive a gente depositou 50 dólares na conta de um inscrito e ganhamos 4 facas, o vídeo tá no canal. E agora a gente vai fazer o teste na de luva. De 10 em 10, vamos abrir 500 caixas Gloves Mini. Primeira as 10, não veio o luva. 20! Veio! Pronto! Vou parar por aqui e sair no lucro. O correto seria fazer isso, clã. O correto seria fazer isso. Mas tá lá, velho. 20 caixas, uma luva, tá muito legal. Aí, Saúlinho, qual a chance de ganhar luva nessa caixa? A chance é de aproximadamente 2.10. Mais ou menos 2.10% de chance de ganhar luva nessa caixa. 30 caixas. Não veio luva. Não veio. 50 caixas. Veio, veio uma. Veio uma, veio uma, veio uma. Tá numa proporção até o momento de 25 caixas pra uma luva. 50 barra 2. 60. 70 barra 3. Veio a luva. Veio a hand wrap arboreal, velho. Coisa linda. 70 barra 3. 80. Não veio. 90. Não veio. 100 barra 4, vai. 100 barra 4. Veio! 100 barra 4, velho. Mano, estamos mantendo a proporção de a cada 25 caixas vem uma luva. 110. Não veio. 100 e 20. Ah, e a gente também não contou que quando dá ruim a gente tá vendendo, né? Tipo, agora deu ruim, 130 deu ruim, a gente tá vendendo 2 e 20. Ah, é um prejuízo, mas é 10% do valor que a gente gastou que tá voltando. Veio uma. 140 barra 5. A gente tá em qual caixa mesmo, clã? Mas já soma mais uma luva aí. 150 barra 6, então, né? Barra 7. 160 barra 7. Aqui tá dando good, mano. Aqui tá dando good. 170. 170 barra 8, velho. Aqui tá dando good. Aqui tá dando good. 180. 180 barra 9, velho. Tá dando good. Porra. Vai, 200 barra 10 pra gente ter a cada 20 caixas uma luva. Ah, tá lá. Tá lá, velho. 200 caixas, 10 luvas. A cada 20 veio uma, se a gente for colocar uma proporção. Ok, obviamente. O correto, clã. 200 caixas já veio 10 luvas, que essa daqui já tinha, né? Era meter-lhe o pé e, tipo, outro dia não é volta, tá ligado? Mas eu tô aqui pra fazer o conteudinho. Se numa hipótese tu ganha isso daqui, irmão, relaxa-me, hein? Veio mais uma. Vamos, porra. 210 barra 11. 240. Veio. 240 barra 12. 240 barra 12. 250 barra 13. Não. 260. Aqui a gente já tá fugindo da proporção, hein? Ok. 270 barra 13. Pra gente manter na proporção de 20 caixas uma luva, tem que vir luva de novo pra ser 280 barra 14, né? Não veio. 310 barra 13. Agora a nossa proporção já deu uma caída. O correto era eu ter metido o pé há muito tempo, hein? Veio mais uma. 310 barra 14. 310 barra 14. Oh, duas! Aí foi God, velho! 340 barra 16. Mais uma. 350 barra 17. 350 barra 17. De 80. 17. 390. 17. 17. 400. É, deu na mesma, né? Eu adiantou. Você só tava certo. Eu tava certo no final. Então tá. 417. 410. Veio duas. 410. 19. Peraí, mas agora eu me embolei. A gente tá com 19 facas, luvas, né? 19 luvas. 19 luvas. Ok, 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 ok. Vamos lá. Agora o cálculo pra ver se no final das contas deu bom ou deu ruim. 2.084 menos 671. Dá 1.413. 1.413. A cada 10 caixas que a gente abriu, voltava mais ou menos 2,20, né, Cairos? Quando não vinha luva. Peraí. Mais ou menos. Então a gente abriu 479 itens entre 0,14 e 0,29. Vamos fazer uma média de 0,2 pra ficar justo. Dá mais ou menos 95 dólares, tá? Que voltou em itens menores e a gente vendeu por saldo. A gente vendeu por saldo. E tem item aqui de 0,29, 0,28, 0,23, 0,21, 0,16. Que dentro dessas aberturas nossas que a gente foi vendendo, voltou 95,80 pro nosso saldo. 500 vezes 2,70. 1.350. Menos 95,80. Isso daqui foi o que a gente gastou pra ter isso daqui. 1.413. Menos 1.413. Saímos no lucro de 158 dólares, velho. 158 dólares. E aumenta ainda mais o lucro, considerando que tem 40% de bônus usando o cupom sorte. Então o lucro foi muito superior, velho. Testado e validado. Agora, qual é melhor? A de luva ou a de faca? Qual que vocês acharam? Nas 500 que a gente fez de faca, vieram 12 facas. A de luva veio 21. Porém, a chance de vir faca na de faca é menor do que a chance de vir luva na de luva. Eu vou sacar tudo isso aqui de luva? Tem que ter uma emoçãozinha no final do vídeo, né, cara? Já fiz o teste da caixa. Já abrimos 500 caixas, mas não é gosta da emoção. Não é gosta da maluquice. Então vamos. Vão ser dois contratos de 10 luvas. 650 e toma-lhe. Eu podia estar saindo no lucro de 500 dólares. Eu vou, faça essa cagada. Não tem como explicar. Vou pegar essa luva aqui e puxar. Essa luva não, essa faca aqui para o chat, velho. 711. Tá lá. Toma-lhe. Ah. 580. É, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ela vale 1.500 reais. Eu vou converter ela para sorteio relâmpagos aqui na live para quem deposita usando o cupom do SAULÃO. Bom sorte no SESGONETE. Load 064. Ah, tá laranjinha mesmo, ó. Tá laranjinha, mano. Pode, pode. Normalmente ela é meio, essa cor aqui, né? Meio marrom. Só que ela tá mais para laranja do que para marrom. Tá good, mano. Então, guys, testado e validadas caixinhas de luva. É, pegamos uma faquinha aqui para sortear para vocês em formato sorteio relâmpago. Aí, Saulinho, como funciona esses sorteios relâmpagos? É nesse formato aqui, ó. Igual hoje eu vou sortear duas facas para a galera aqui da live. Essa paracord Crimson Web e essa estileto Crimson Web. As duas valem mais ou menos R$ 2.000. É, para quem depositar no SESGONETE, no dia, né? Chama SESGONETE com o Ponsorte 40% de bônus no teu depósito. Tamo junto, né?